Salve, salve, American Troqueiros, Euro Troqueiros, amantes da simulação, Marcos Durmão com vocês aqui mais uma vez. Fazendo agora, para não perder a conta, o vídeo do número 5. Vamos começando aqui na cidade de Sterling, o nosso Western Star 49X. Mais uma vez peço a vocês, aí no alto direito, nosso endereço no Instagram. Comente nossos vídeos aqui, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal, é muito importante, ok? Estamos aqui então, descobri já mais uma cidade, saindo aqui de Sterling, vim aqui na Buchenell. Só para vocês terem ideia, olha o tamanho da cidade de Sterling pessoal, olha isso, muito grande né? Já está com 89.28 do mapa, não estou sofrendo para poder pegar carga, para poder descobrir nada. A gente está dando volta em alguns lugares, para poder reconhecer, mas sem pressão. Vamos pegar aqui, uma viagem curta para Burlington. Burlington, sei lá. Novas cidades, para a gente poder aprender a falar. Queria deixar um parabéns aí, para o meu amigo Emanuel Vilela. Um happy birthday, to my friend, my big brother, Zachary, from Louisiana, USA. Mandar um abraço ali, para quem está no Discord, neste momento, Gerard e Baltazar. Dois amigos aqui da OTR Brasil. A gente vai fazer aqui, vamos descarregar aqui. A próxima viagem vai ser saindo dessa empresa. Tudo preparado, podemos partir. Então, vamos embora, viagemzinha bem curtinha. Vamos até a noite, para poder estar tranquilo mesmo. Vire à direita. Amiga em frente. Amiga em frente. Amiga em frente. Amiga em frente. Vire à esquerda. Vire a esquerda. E depois vire a esquerda. Vire à esquerda. Amiga em frente. E depois vire à esquerda. Essa viagem vai ser bem curtinha, fácil de fazer. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, coisa rápida, sem muita churumela. Vamos fazer as 13 cidades, depois as conquistas, depois o World of Trucks. De repente o World of Trucks erra. A gente faz só o último vídeo para explicar novamente a questão do resgate. A gente usa a pintura. Estamos saindo de Sterling e indo para Bullington. Aqui pertinho. Aparecendo o Fallout, essa vilazinha aqui. A gente vai subir agora aí. Vou aumentar mais ainda agora. A gente vai subir agora. Vamos lá. 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 Mais uma cidade descoberta. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso, povo. Mais um videozinho pronto. Esse bem curtinho. Nos vemos no próximo. Até então. Falou. Fui. Dê seu like. Comente e compartilhe.